aos nossos alunos. Inclusive, esse mês eu ganho muito presente, hein? Ganho um bonequinho, ganho uma estátua, muito legal. Obrigado aos alunos que enviam o presente ao professor Júlio. Eu sei que é com muito carinho, não importa o valor, e todos eles são guardados com muito amor e carinho, ficam aqui no escritório da minha sala. Muito obrigado. Vamos lá. O uso de capião tem 36 espécies, vamos estudar cada uma delas. Primeira espécie de uso de capião, ordinária, ordinária. Esse uso de capião, ordinária, nós estamos falando e o uso de capião que não exige boa-fé, não precisa de justo título, a posta tem que ser de 15 anos, mas se eu usar o parágrafo único do artigo 1238, eu preciso ter 10 anos de posse. Basta eu provar que eu uso como moradia eventual, eu tenho comércio, investimentos no imóvel, eu gastei reformas, enfeitorias. Esse é o primeiro uso de capião, é o café colete, muito conhecido, um uso de capião extraordinária. Outro uso de capião que eu queria falar com você, também importante, é o uso de capião ordinária. Ordinária é o uso de capião que exige justo título e boa-fé, ele é previsto no 1242, e é o uso de capião que eu vou usar para regularizar imóveis quando o cliente tem um contrato de gaveta, um formal de partida, ou seja, tem um justo título que demonstra boa-fé. Esse eu preciso de 10 anos de posse, reduz para 5 quando eu tenho, de fato, um cancelamento no cartório de imóveis, cancelamento da compra e venda. Não é comum ter, por isso reduzir é muito difícil, nesse uso de capião ordinário, ordinário, porque não é comum eu cancelar na matrícula do imóvel o negócio. Então não dá para usar essa redução se eu não tem esse cancelamento. Muitos advogados, engenheiros, muitas pessoas confundem esse uso de capião, acham que podem usar o de 5 anos para o fato de ter o justo título e boa-fé, mas não, o justo título e boa-fé é para usar esse uso de capião. Se eu quero a redução, preciso provar no cartório de imóveis, tem que ter uma averbação de cancelamento do negócio. Então é diferente. Esse uso de capião também tem para bem imóvel, no 260 do código civil. Justo título e boa-fé são obrigatórios nesse uso de capião. 10 anos de posse, reduzido para 5 anos. Então, segundo express o uso de capião que nós temos. A próxima espécie de uso de capião que nós temos é o uso de capião ordinária habitacional. Também previsto no 1242. Esse uso de capião que tem diferente. É nele. Esse uso de capião não tem limite de metragem. Também após 10 anos, e pode ser reduzida para 5 anos se eu tiver o cancelamento do cartório de imóveis. Esse uso de capião não tem limite diária. Ele é muito interessante. Eu vou usar ele quando eu moro no imóvel. Quando eu moro, eu moro. Mas para reduzir de 10 para 5, não é morar. Eu tenho que ter o cancelamento no cartório de imóveis. O uso de capião também, que é muito importante, é o uso de capião ordinária ploelabórea. Esse uso de capião também previsto no 1242. Ele é um uso de capião que exige boa-fé. Justo título. Não tem limite de metragem. Mas eu preciso provar que eu uso esse imóvel com a finalidade de exploração econômica. Pode ser atividade extrativista, pecuária, agrícola. Então, o uso de capião que pode ser usado deve ser utilizado no meio rural também. Também bem interessante esse uso de capião. Próximo uso de capião. É o uso de capião extraordinária habitacional. Nós falamos o primeiro, foi o extraordinário comum. Mas existe o extraordinário habitacional. Esse uso de capião é previsto no 1238. eu tenho que ter 10 anos de posse e tenho que morar no imóvel. Ele é o 1238 Parágrafo Único. Então, a espécie é muito importante. Uma espécie muito real. É a nossa quinta espécie. Próxima espécie de uso de capião, das 36, é o uso de capião extraordinária ploelabórea. Artigo 1238 do Código Civil. Inclusive, o professor está lançando um livro na editora Missuro, já lancei, que é as 36 espécies de uso de capião. Esse livro é fantástico. Eu explico consigo aprofundar o assunto em cada um deles. Você está da editora Missuro. Você vai adorar. Esse uso de capião de floresta ordinária, pro labore, ele é utilizado também, 10 anos de posse. Então, nós utilizamos o Parágrafo Único. Mas eu consigo fazer o uso dele quando eu não tenho, o meu cliente não tem um documento de boa fé, um justo título. Então, eu uso esse uso de capião porque ele mora. Eu consigo provar a exploração econômica, seja uma extrativista, pecuária, agrícola, eu consigo usar esse uso de capião, chamado pro labore. Então, muito utilizado no âmbito rural também. A sétima espécie é o uso de capião funcional, habitacional, ou ainda chamado pro moare, ou promiséria, tanto faz. Esse uso de capião é previsto no 183 da Constituição Federal, mas também no 1240 do Código Civil. Esse não exige boa fé e justo título, não, mas tem limite de metragem. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados e eu tenho que ter, sim, de fato, não tem como fugir disso. Eu preciso cumprir a regra de não ter outro imóvel no nome. Também é interessante. Outro uso de capião que a gente tem que entender, que é o uso de capião funcional pro labore, artigo 191 da Constituição Federal em 1239. Então, 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil. Esse uso de capião, ele foi muito mencionado, o enunciado também faz jus, também faz fundamentação, o enunciado 313, da quarta jornada de direito civil, no CNJ. Esse uso de capião, um entendimento que, tanto na uso de capião funcional, rural ou urbana, ele pode ser utilizado, não é possível o desmembramento da área nesse uso de capião. Tem que ser uma área, mas eu não posso separar uma matrícula. Se tem uma matrícula no meio que eu estou separando, tem o uso de capião a gente usa pra unificar matrículas e desmembrar. Esse uso de capião não serve, tá? Outro uso de capião que nos interessa muito, também muito importante, é o uso de capião por interesse social. O uso de capião por interesse social. Eu estou falando de um uso de capião que pode ser usado como um nome, uma ação de um uso de capião, um nome de um uso de capião. Ação, declaratória, judicial, de um uso de capião de interesse social. Ou, dentro do uso de capião de interesse social, eu posso usar como requisito. Eu posso usar como fundamento. O que o professor está falando aqui são teses, mas são os nomes de espécies do capião que nós podemos usar, tá? Espécies importantes dessas ações pra igualizar imóveis, os capiões. Esse uso de capião também é muito interessante, não exige justo título. Boa fé e tem que demonstrar o interesse social, né? O grande objetivo dele é demonstrar, é muito utilizado pra fundação, associação, ele é muito interessante. Outro uso de capião que eu quero falar com você é urbana, só que o uso de capião urbana do Estatuto da Cidade, também chamado de uso de capião pra pessoas de baixa renda. Esse tem requisitos importantes, guarde aí, não se exige boa fé, ou justo título. Deve ocorrer de forma coletiva, ou seja, com posse, também onde não seja possível mensurar com precisão a área de posse esse uso de capião utilizado. A área deve ter mais de 250 metros quadrados e o possuidor não pode ser titular de outro imóvel, seja ele rural, urbano. Então, esse uso de capião também é bem interessante. Décimo primeiro uso de capião, hein? O uso de capião de servidão. Esse, a maioria dos advogados nem sabe que existe, é uma triste realidade. Eu acredito que na engenharia, na advocacia, está ocorrendo a mesma coisa, nós temos um problema sério de falta de conhecimento, as faculdades são fracas, é uma realidade, a gente tem que correr atrás. Esse uso de capião de servidão é perfeito. Quantos servidores nós temos no Brasil? Servidão é o direito de passagem, né? Então, um prédio do lado do outro e tem uma passagem para o shopping. O shopping não vai, ninguém vai passar. Não, é servidão. Isso acontece muito no âmbito rural e no âmbito urbano, hein? O primeiro requisito da uso de capião de direito real sobre a coisa alheia, de servidão, é a posse de semância pacífica. Isso tem a posse de mais 10 anos. Então, nos capião nos interessa também. Outro uso de capião que eu queria falar com você é um indígena, né? O uso de capião indígena é previsto no Estatuto do Índio, artigo 33, da lei 6.001 de 73. Está importante também, nos interessa. O uso de capião de vício registral é o uso de capião que nós vamos fazer, ele é doutrinário e jurisprudencial, não tem lei, nós vamos fazer quando o nosso cliente não tem registro, não tem matrícula. O uso de capião de coisa própria, eu tenho 10% da área, 50, 90, eu não tenho a totalidade da área na matrícula. Eu faço esse uso de capião no âmbito judicial, o Estatuto do Céu, o nome, o uso de capião de coisa própria para regularizar, para atingir a totalidade. O uso de capião de herança, hoje é possível fazer o uso de capião de herança, o STJ chegou à conclusão, o RESP 1638-159. Basta ter os requisitos, posse, as pacíficas, nos nomes, eu consigo usufruir desse uso de capião, sim, mais gestão exclusiva, ou seja, eu cuido do imóvel, pago as contas, mas também a posse exclusiva, então também o uso de capião que nos interessa, mais um uso de capião que nos interessa, o uso de capião tabular, tabular, ou ainda chamado tabular, convalescência registral, esse uso de capião aparece na lei 10.931, de 2004, é um uso de capião muito importante no âmbito das mudanças do fólio real, ele é inserido, para você conseguir usufruir e gerar uma matrícula também, ou ainda imóveis que o banco faliu e ficou no nome do banco, ou que existem pendências de créditos bancários, crédito imobiliário, patrimônio e afetação, cédulas de crédito imobiliário, então, esse é o uso de capião que nós vamos usar para combater isso, para resolver a questão. O uso de capião paroquial, que é o uso de capião utilizado pelas igrejas, já aparece no direito romano, nas ordenações filipinas, lá na igreja romana, é um uso de capião muito utilizado, mais de 100 anos tem o uso de capião para regularizar áreas que façam parte de cultos religiosos. O uso de capião de apartamento, nós temos decisões importantes que cada uso de capião de apartamento se tornou um uso de capião específico após a decisão do Ricardo Lewandowski na época, Lewandowski, na época, e também Gilmar Mendes, também um uso de capião que nos interessa muito, inclusive, nós temos a instituição desse uso de capião como nome, não como tese, a partir do recurso especial, note aí, recurso especial 30, 30, não é 30, 30 não, 30, 5, 4, 16, 30, 5, 4, 16, recurso extraordinário, recurso especial não, porque é o Supremo que decidiu, recurso extraordinário julgado pelo Supremo, recurso 30, 5, 4, 16, uso capião preambular, ele é doutrinário jurisprudencial para unificar ou desmigrar áreas, eu pego uma área maior e consigo separar essa área maior com o uso capião preliminar, é tese ou ação, ou eu consigo unificar duas, três matrículas e transformo em uma só, outro uso capião, uso capião de imóvel público desafetado, é maioridade, cabe o uso capião de imóvel público desafetado, inclusive, cabe o uso capião de domínio útil, uso capião de posse, de soma de posse, eu compro a posse de alguém e faço uso capião com a soma da posse, ou seja, eu uso a posse daquela pessoa, eu faço uso capião com um dia de posse, eu faço uso capião no meu nome, uso capião de posse complementar, eu faço uso capião e quero que seja complementada no decorrer do processo, é um uso capião muito importante, uso capião publiciano também, eu perdi a posse do nome, mas eu tinha dez anos de posse, vinte anos, cinco anos, então eu faço uso capião publiciano para recuperar a posse, porque é uma ação repetitória indireta, mas eu também tenho duplo efeito, de me tornar proprietário, publiciano, vem da ação publiciana que a maioria dos advogados também não sabe, uso capião de direito de laje, ou seja, se tem uma entrada individualizada, eu posso utilizar esse novo conceito de direito real e regularizar a parte de cima da casa, gerando uma matrícula individualizada, a parte de baixo, a parte do fundo, então é um uso capião que eu posso usar, existe ainda um uso capião de direito de superfície do artigo 1510, esquecido, totalmente esquecido, importante falar também do uso capião do domínio útil, às vezes eu não faço uso capião da matrícula, mas o domínio útil de imóvel público, também mais uma espécie, uso capião arbitral, existe? Existe, mas é inútil, no Brasil você não consegue registrar, e tem selenatários, tribunais arbitrais que, olha, eu vou fazer uma sentença arbitral, você registra, nunca vi, mas se não registrar, o cartório não registrar a sentença arbitral, que é um fórum privado, não é um fórum privado, fica feio, é uma justiça privada, é uma câmara arbitral, se o cartório não registrar, faz uma data de segurança, nunca vi ninguém ganhar, mas é importante falar, é arbitral, sentença arbitral não serve para o uso capião, né gente? O uso capião demarcatório, que tem o objetivo de criar a demarcação na terra, uso capião em terreno da marinha, estou falando de tese e em nome, também é importante esse uso capião, está bem previsto há muitos anos, no decreto lei 9.760. Outro uso capião, uso capião de unificação e fusão de áreas, também previsto no 234 da lei 6015, olha que uso capião é interessante também para a área rural, esquecido, pouca gente sabe, uso capião do estatuto da terra, já mais conhecido, mais café com leite, para igualizar uma grande área rural, uma área urbana, rural também, depois você vai ver isso no meu livro, uso capião de terras devolutas, é possível, 102 do Código Civil, uso capião de terras devolutas, é muito comum inclusive, é importante, vamos lá, tem mais espécies importantes para você conhecer aqui, tem mais, vamos lá, falei aqui, de várias espécies, mas chegando, dentro de um cronograma de 36 espécies, tem o uso capião, também de pessoa jurídica, é possível, uso capião de bens móveis, ordinário, extraordinário, então carro, moto, está para fazer, só para a gente complementar o assunto, é uma realidade, olha quantas espécies importantes nós temos de uso capião, que nós não aprendemos na graduação, infelizmente, não aprendemos na graduação, então, nós temos 36 espécies no âmbito de uso capião de bens móveis, para utilizar, sim, no âmbito registral, nas ações de uso capião judiciais, é uma realidade, o uso capião extrajudicial, ele também é interessante, porque eu posso usufruir desse uso capião para poder regularizar, né gente, regularizar áreas, eu consigo sim, através desse uso capião, regularizar no cartório, eu vou fugir do cartório, na verdade, eu vou fugir do judiciário, perdão, do cartório não vai fugir, eu vou fugir do poder judiciário, e eu consigo, através desse uso capião, fugir do poder judiciário e regularizar o imóvel, é possível, existe o uso capião extrajudicial para isso, o extrajudicial, ele é feito com base, sim, do código de processo civil, o uso capião extrajudicial, é uma realidade, não dá para fugir do uso capião extrajudicial, como que funciona isso? Eu vou juntar todos os documentos, vou fazer um requerimento, juntamente com uma escritura pública feita pelo tabelião, uma ata notarial, e vou prenotar no cartório de imóveis, no cartório de imóveis, se o cartório de imóveis entender que o registro é possível, é feito o registro, então temos que falar do uso capião extrajudicial, é um avanço também, dá para fazer, em cada 100 casos, 98 são judiciais, sobre dois, um é administrativo, o outro é extrajudicial, eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer o uso capião extrajudicial, não é o que vendem para nós, é que o mundo, gente, mudou, depois da pandemia, apareceu um monte de vendedor de curso, vive de curso, agora eu não sei se vive mesmo, gente, acho que é mais fama, qualquer outra coisa, e não sabe o que ele está falando, dá a entender que tudo se resolve no cartório, não é assim, essa advocacia extrajudicial não existe, eu falo a verdade, não existe, o uso capião extrajudicial surge como uma possibilidade de você tentar fugir do fórum, mas para casos que não sejam polêmicos, contraditórios, que o cartório da cidade não seja conservador, é uma realidade, nem sempre dá para usar, não dá, nem sempre eu vou conseguir usufruir desse uso capião, porque, de fato, por mais que o conservador da justiça se empurrou, tentando fazer pegar, pegou, claro, pegou, é interessante, mas nem sempre dá para a gente usar, justamente por isso, porque é um uso capião que o cartório, muitas vezes, entende que recebe uma remuneração baixa, em momentos, para uma grande responsabilidade, aí o cartório não faz, não faz mesmo, é uma realidade. Quando eu falo nos capiões extrajudicial, é previsto na Lei 6.015, e também é previsto no Código de Processo Civil, tá? Então, existe, existe o uso capião administrativo, administrativo, que equipara-se a reúrb. Eu vou usufruir desse uso capião, sempre que eu não quero usar o Poder Judiciário, e nem o Poder Judiciário indiretamente, ou seja, o cartório. Aí eu vou usufruir do quê? Eu vou usufruir de um procedimento direto na Prefeitura, né? É isso que eu vou fazer, chama reúrb, uso capião administrativo. O uso capião extrajudicial, é previsto no 206, tá? 206-A da Lei de Direitos Públicos, e o 1071 do Código de Processo Civil. Então, é previsto lá, lembrando que não é mais uma modalidade, não é mais uma espécie, um tipo, é um procedimento. Eu vou lá nas 36 espécies, vou pincelar aqui, serve para o meu cliente, e jogo lá dentro. A reúrb, gente, é a regularização através de meios administrativos, ou seja, eu faço um requerimento com documentos, com a planta, melhor descritivo, documentos obrigatórios, inclusive, e peço ao cartório, o cartório não, perdão, a Prefeitura, a Comissão de Regulização Fundiar, peço que seja feita a regularização através da reúrb. A reúrb, é importante lembrar, eu uso a Prefeitura, o município, eu vou usar o município e a Prefeitura, é a regularização fundiária através de meios administrativos, vou fugir do judiciário, vou fugir também do extrajudicial que é um cartório. A reúrb é um conjunto de medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais, com base na Lei nº 13.465, e também com base no Decreto nº 9.310, e ainda o Decreto-Lei de Regulização Fundiária, com base nessas legislações, eu vou pedir a legislação, a Comissão de Regulização Fundiária, a Prefeitura. A reúrb, ela consegue, através de reúrb, através de requerimento administrativo, nós conseguimos regularizar imóveis, registralmente falando, não estou falando de regularização administrativa, a reúrb é uma forma de regularizar imóveis registrais administrativa, não confunda com a regularização administrativa, que é na União Estado-Município. Eu consigo, através da reúrb, eu consigo regularizar o quê? Fazer regularização fundiária, para solucionar problemas, como parcelamento irregular do solo, falta de infraestrutura essencial, ausência de propriedade formal dos ocupantes, irregularidades urbanísticas e ambientais, eu consigo fazer isso. Quais são os benefícios da reúrb? Atualização do cadastro imobiliário, com o cadastro imobiliário atualizado, políticas públicas podem ser planejadas de forma mais adequada. O cadastro correto dos contribuintes torna a arrecadação tributária mais eficiente. Nós vamos falar já já sobre isenção e também nós vamos falar sobre o perdão, isenção e anistia, que é o perdão. Então, o cadastro correto dos contribuintes, de fato, torna a arrecadação tributária mais eficiente. Outro ponto positivo também é o cadastro das justificações, que permite ao município controlar a existência de obras ilegais e, por consequência, aprimorar a fiscalização também. Vários benefícios da reúrbitraza. Aumento de arrecadação municipal, com a formalização da propriedade, o cadastro global das unidades torna-se mais fácil ao município cobrar o IPTU dos contribuintes a partir de informações atualizadas na validade. A existência de imóveis regulares impulsiona também o mercado imobiliário, maioridade. Então, tudo isso são vantagens importantes que a gente tem na reúrb. Não entrando na matéria, porque nós vamos ter essa aula totalmente separada, mas vale a pena lembrar que nós temos a reúrb S, a reúrb E, reúrb S, interesse social, reúrb E específico. Tem a nominada também, mas você vai aprender no momento oportuno. Lembrando que as reúrbis, nós podemos usufruir também de reúrbis que nos proporcionam, proporcionam ao nosso cliente que não gastar nada, nenhum registro. Então, isso é muito importante também. É legal, né? Então, esse assunto é muito importante. Muito importante. Outro meio que nós temos para regularizar o imóvel judicial é, de fato, também a adificação compulsória. Não podemos esquecer da adificação compulsória, né, gente? É um fator primordial, um fator importante. A gente